Eu não tenho dúvidas que o processo de descoberta da verdade sobre o que se passou já está inquinado, a partir do momento em que há despachos judiciais que impedem que se tornem conhecidas algumas conversas que poderiam contribuir para o apuramento da verdade. Acho que sai muito beliscada a classe política de tudo isto que se tem passado, nomeadamente o primeiro-ministro e nomeadamente o governo que ele liderou anteriormente, o primeiro governo, como também sai beliscado o Poder Judicial, porque são muitos os zigzags, são muitos os enredos em que o próprio sistema judicial se envolveu. Bom, eu acho que ontem já houve uma pequena nuance nas afirmações do primeiro-ministro. Ele disse que não teve conhecimento formal, portanto anteriormente não tinha conhecimento pura e simples, portanto o que significa que alguma coisa ele sabia do negócio. que houve ingerência, ou vários tipos de ingerências nestes processos relacionados com a TVI e com outras entidades, da parte do governo não tenho a mínima dúvida sobre isso. Aliás, acho que hoje em dia em Portugal ninguém tem dúvidas sobre isso.